oi meus amores sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal divinas receitas e hoje vou preparar uma salada de batatas com ovos sem maionese que vai ficar uma delícia na panela já está com a água fervendo eu vou colocar uma colher de chá de sal e vou colocar aqui as batatas pra cozinhar batata que eu tenho quatro batatas grandes que eu cortei em pedaços grandes os grandes que eu vou colocar aqui pra cozinhar ela vai cozinhar mas vai ficar o dente não vai ficar muito cozida não cozida assim mas é sem desmanchar né vamos esperar a cozinhar já vai cozinhar aproximadamente uns 20 minutos e eu volto pra continuar receita então enquanto a batata está cozinhando já está cozinha daqui também o ovo os ovos né que eu coloco gente no saquinho pra ferver pra não estourar o ovo né é uma dica aí que ajuda a cozinhar o ovo sem estourar ele já volto assim que ficar cozido as batatas já estão cozidas os ovos também agora vamos aqui pra panela pra fazer um refogado aqui tem uma panela que eu já liguei o fogo vou colocar aqui aproximadamente umas três colheres de sopa de ó de azeite o óleo aquele que você preferir vamos esperar ele esquentar já vou colocar aqui né aqui eu tenho três cebola pequenas cebola roxa você pode usar a branca também e também gente é tem três aqui porque é pequena né você pode pôr aí uma cebola você pode pôr aí faz do seu jeito né você pode pôr uma cebola grande média aquela que você preferir vamos fritar a cebola aqui aproximadamente dois minutos já fritei aqui a cebola vou acrescentar aqui pimenta do reino e um pouco de sal uma pitada de sal a batata foi cozida com sal mas sempre precisa acertar o sal né eu quero que ela pegue bastante sabor então aqui eu vou colocar aqui as batatas para fritar junto com a cebola vamos refogar ela aqui junto com a cebola no fogo baixo aproximadamente uns dez minutos já fritei aqui por cinco minutos agora vou acrescentar aqui o pimentão que a gente ficou aqui fatiado e vamos deixar aqui mais por mais cinco minutos para também dar uma fritadinha aqui no pimentão já frito aqui a batata refogou a batata aqui por dez minutos agora vamos desligar o fogo vamos esperar a batata esfriar e a gente volta para terminar agora vamos preparar o vinagrete para temperar a nossa salada aqui eu vou colocar cinco colheres de sopa de azeite o azeite três quatro cinco vamos colocar uma colher de sopa de de mostarda e uma colher de sopa de mel vou colocar aqui uma colher de sopa de orégano colher de sopa colher de chá de de orégano e aqui tem o vinagrete também esse tempero aqui da vinagrete de vinagrete que eu vou colocar também uma colher de chá uma pitadinha de sal bem pouquinho só uma sombrinha de sal e vamos bater aqui bem batido para misturar bem esse tempero aqui fecha o vidrinho né e sacode bem até para emulsificar aqui né nosso temperinho se você está gostando do vídeo já compartilhe deixe seu comentário também eu gosto de ler todos viu diz que se você gostou da salada é uma delícia gente essa salada é muito gostosa mesmo faça aí que vocês vão gostar já misturei bem aqui o tempero agora que eu tenho que eu tenho o ovo três ovos cozido e cortado em quatro né que eu vou colocar aqui por cima gente essa salada vai ficar deliciosa já tá né já tá dando água na boca e aí você coleta coloca aqui o ovo por cima e vamos colocar aqui o molho que a gente preparou olha que delícia gente muito sabor e vamos colocar aqui você pode por salsinha cheiro verde que você preferir tá pronta a nossa salada de ovos sem maionese e a nossa receita ficou pronta e olha que linda que ficou e deliciosa gente eu vou mostrar para vocês agora tá um sabor gente incrível que eu já experimentei só vou experimentar agora para vocês estão servidos gente que delícia façam aí depois me conta nos comentários e essa foi minha sugestão de hoje se você gostou do vídeo compartilhe para ajudar na divulgação do vídeo mais pessoa conhecer a nossa receita grande beijo para todos que todos com Deus e eu amo vocês e aí e aí e aí